Nós temos hoje, então, uma oportunidade com a professora Elisa Pires, já bastante coesiva aqui no nosso centro. Ela é educadora, é escritora, professora, né, de matemática, inclusive, e é uma pessoa bastante excluída, também filha do nosso ensino, é, o espírito Fernando Pires, e hoje ela vai nos trazer para o tema Família e organizado. Então, certamente, mais uma noite que ganha para nós todos, né, que vamos ter a comparação da missão de uma noite. Boa noite. A gente sempre sai ganhando, sou eu, graças à influência dessa casa que se dedica à obra da caridade, função do centro espírita, educação de encarnados e desencarnados, e cada um se esforçando para se transformar no melhor possível, para exemplificar o mundo que Jesus faz por nós, na modificação de pensamentos menores para desejo de evolução. É na família que encontramos, ou devemos encontrar, o esteio, o apoio, a possibilidade de aproveitarmos bem da encarnação. A família é tão importante que verificamos que a maioria dos grandes vultos nasceu numa família que pudesse apoiar. Muitas vezes em famílias simples, humildes, economicamente com necessidades várias, mas famílias com uma capacidade de amor muito grande. Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, segundo Emmanuel, o dirigente espiritual do nosso planeta Terra, como ele fala em A Caminho da Luz, Jesus de Nazaré nasceu no meio de um povo, na época, o povo que se dedicava à crença de um Deus único, porque facilitava o religar, a ligação com as luzes do universo e com uma família especial, José, Maria. Maria, o espírito tão nobre que até hoje vela por todos os necessitados da Terra. Maria, com uma capacidade de aceitação da vontade de Deus, raras vezes encontrada. Maria, que segundo Ernesto Renan, concluiu em suas pesquisas, esteve presente na crucificação do Filho e demonstrou uma coragem, uma fé em Deus, que nos convida ao crescimento espiritual e a compreensão de que é necessário orarmos como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, pedindo a Deus que nos livre de todo mal, mas aceitamos a vontade de Deus e as dificuldades próprias de um planeta em evolução, na expressão de nós mesmos, espíritos ainda em processo de cura, espíritos em processo de desenvolvimento, espíritos ainda crianças, certos no desenvolvimento da razão, diz André Luiz, em evolução em dois mundos, mas espíritos que vão crescendo na aceitação da dificuldade de Deus, na capacidade de vencer dificuldades, no desenvolvimento da firmeza, permanecendo sempre dentro dos ensinamentos de Jesus e de Kardec, colocando a doutrina espírita acima de conveniências mundanas, acima de supostos amigos, sabendo que nós, que tantas vezes falhamos na divulgação dos ensinamentos do cristianismo e de outras crenças nas quais nos expressamos, estamos agora, no tempo exato, no melhor momento, de demonstrarmos coragem na fé, coragem na hora do testemunho, escolha da melhor parte, a que não será tirada, disse Jesus, a divulgação da doutrina espírita, nas bases apresentadas por Jesus e nos livros fundamentais de Allan Kardec. Faz parte da família espírita, esse desenvolvimento da coragem, da fé, da compreensão de que temos sempre que visar de trabalhar a longo tempo, que o imediatismo não faz mais parte do nosso currículo, que o deixar-se ou tentar envolver-se na festa do mundo, já nos trouxe tristes resultados. E é a família que vai contribuir para a construção de um mundo novo, que depende, como lembra o Pulando Pires, no livro Homem Novo, da construção de um novo indivíduo. E como será esse novo indivíduo esperado, sonhado? Quais as características desse novo indivíduo? Será um novo indivíduo com um brilho intelectual maravilhoso? Não necessariamente. Será um novo indivíduo com um salto bancário estupendo? Não necessariamente. O novo indivíduo, o indivíduo esperado, o indivíduo trabalhado através dos séculos, será um homem de bem do evangelho. O homem de bem do evangelho que é correto moralmente. O homem de bem do evangelho que se trabalha no sentido de amar ao próximo como a si mesmo. O homem de bem do evangelho que começa a entender as várias encarnações com possibilidade de crescimento espiritual. O homem de bem do evangelho que não se deixa levar pelos ventos, tempestades do mundo, ilusões do mundo, porque coloca à sua frente a bússola generosa que traz realmente a felicidade num contínuo. Os ensinamentos do mestre e dos mestres, Jesus, reapresentados por Allan Kardec e bem trabalhados pela psicografia de Chico Xavier, através de André Luiz Emmanuel, pelo trabalho de Ivone Pereira e de indivíduos que realmente estavam voltados para a bússola generosa do mestre de Nazaré. A importância da família aparece também na história de Joana Kardec, criada entre camponeses, simples, humildes, mas que transmitiram à filha a fé, a confiança em Deus, a compreensão de que Deus vela por nós em todos os instantes da nossa vida, a compreensão de que nunca estamos sós e o homem criado na família espírita, o indivíduo de bem do evangelho compreende a grandeza e importância de Deus em nossas vidas e não se deixa iludir por palavras tolas, por apostilas bizarras que apresentam o indivíduo como autossuficiente, dispensando até a prece. Família espírita cria o indivíduo consciente da importância da prece, humilde, sabendo que Deus é o nosso Pai, é a inteligência suprema do universo e bela por todos nós. Família espírita faz o evangelho no lar, porque sabe que muitas vezes, crianças, jovens e até idosos, se deixem envolver por essa ilusão terrível da terra, pelo imediatismo da terra, pelo convite a novamente mergulharmos no canto das sereias das ilusões do mundo e nos perdermos no charco do amor, no charco da mal utilização do dinheiro, no charco da incompreensão dos ensinamentos de Jesus, no charco para nos colocarmos acima dos ensinamentos e da divulgação da doutrina espírita e colocarmos amizades acima da divulgação da doutrina espírita. A importância da família também é apresentada pelos educadores. O helicote fala que sem família, sem o amor da família, sem o apoio da família, o reencarnante se perde em descaminhos vários. Espíritos, espíritos trabalhados no mundo espiritual, preparados para a vitória, reencarnando, se não encontram pais competentes, relativamente competentes na competência própria do planeta Terra, pais que apresentam adequadamente Jesus aos seus filhos, pais que agem com a maternagem e a paternagem, amando incondicionalmente, mas impondo limites, apresentando a disciplina como possibilidade de evolução, explicando que a felicidade só é alcançada através de um caminho correto, apresentado por Jesus de Nazaré, fazendo com que a criança e o adolescente aprendam o que é correto e o que não é correto, explicando que as diferenças individuais existem dentro da disciplina, do bem coletivo, do que é melhor para a espécie humana, da continuidade através da lei da reencarnação, e explicando que não existe inferioridade nas deficiências físicas ou intelectuais, que as inferioridades só existem do ponto de vista moral, da incapacidade de amar, da incapacidade de se expressar na disciplina, pais que trabalham para a construção de um mundo novo, do mundo sonhado, de paz, de justiça e de amor, num mundo onde os indivíduos têm a coragem de dizer não, têm a coragem de exigir seus direitos e cumprem os seus deveres, num mundo onde os indivíduos não permanecem omissos, estaminados, parados, esperando apenas a morte chegar, ou confusos, preocupados apenas com o consumismo, como adquirir bens, como encher seus cereiros de ouro, de bens vários, esquecidos de que a etapa final, a hora do teste, é a projeção no mundo melhor, o que se realiza acordados ou dormindo, encarnados ou desencarnados. Cabe à família espírita e à família de outras expressões religiosas desenvolver essa espiritualidade, essa compreensão de nossa eternidade, essa compreensão de um contínuo de vida e o Espiritismo conta com a apresentação da reencarnação, que consola corações, que desenvolve nossa fortaleza interior, que nos encanta pela continuidade do amor, pela continuidade das famílias, pela permanência dos laços de amor, que aumentam a cada encarnação, a compreensão da família à luz do Espiritismo, a responsabilidade da família perante o desenvolvimento do reencarnante, a aprendizagem possível no momento atual da Terra, apenas em famílias relativamente equilibradas, que levam também seus filhos à evangelização da casa espírita, na compreensão da plasticidade do cérebro, que o Dr. Norma, num livro lindo, O Cérebro Se Transforma, conta que a plasticidade continua por toda a vida, um indivíduo com 60, 70, 80, 90 anos, pode conservar esta plasticidade, esta capacidade de aprender, se continuar a estimular seu cérebro, e eu diria, na visão espírita, se através do religar, da ligação com o plano espiritual superior, continuar a estimular seu espírito, que age sobre o cérebro do corpo físico, provocando uma eclosão, um despertar de neurônios, uma mudança do mapa cerebral, também descrito pelo Dr. Norma, nesse livro não espírita, mas que dá as mãos à evolução em dois anos, de André Luiz, que dá as mãos ao livro dos Espíritos, na compreensão de que somos aprendizes, em toda a nossa vida, e de que continuamos a nossa aprendizagem, através dos séculos, das várias encarnações, mas que cabe à família que nos recebe, para dar um amor, e permitir a estimulação necessária, para o nosso desenvolvimento pleno. Não haverá um mundo novo sem o trabalho da família, não haverá um mundo novo sem a estimulação que permite ao reencarnante, o aflorar das melhores experiências do passado, e o desenvolver de um corpo físico relativamente armônico, e de um cérebro em condições de se estabelecer, no religare, recebendo orientações e intuições, daqueles que se expressam na forma mais harmônica, e mais luminosa de pensar. A vautrina espírita nos explica, e a família espírita tem que conscientizar o reencarnante, de que somos responsáveis pelo que pensamos, e que dependem do nosso pensamento, os vínculos que estabelecemos, com entidades melhores ou mais necessitadas, que escolhemos em cada instante das nossas vidas, a nossa companhia espiritual, que nos acompanhe em nossa caminhada diária, mas que continua a nos acompanhar, e aí há que pensar muito, quando abandonarmos o corpo físico, e partirmos para o plano espiritual. Não pensemos que escolhemos aqui os nossos amigos, e que durante as horas de sono, após o desencarno, escolheremos caminhar apenas ao lado do nosso anjo da guarda. Somos o que pensamos, as nossas companhias são nossos amigos hoje e sempre, de acordo com essa família espiritual, nos organizamos de forma mais harmônica, encontrando a paz interior, a tranquilidade, a coragem na fé demonstrada por grandes espíritos, como São Francisco de Assis, Mário Tereza de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, tantos que perderíamos horas falando nesses indivíduos especiais, que compreenderam a finalidade da vida, que compreenderam a finalidade da família, que compreenderam que reencarnamos, não para sofrer e pagar dívidas, que reencarnamos para desenvolver nossas luzes interiores, que reencarnamos para trabalhar por um mundo melhor, que reencarnamos para divulgar essa doquina libertadora, esta pedagogia da libertação, da verdadeira libertação, esta pedagogia da libertação, da subjugação ao corpo físico, da subjugação a interesses imediatistas, da subjugação às nossas paixões inferiores, esta é a finalidade da família, e que a família espírita encontre uma base nos livros fundamentais de Kardec e nos bons livros, entre os quais eu repito, eu destacaria a obra Toda a Psicografia de Chico, a Psicografia de Ivone Pereira, os livros realizados por José Herculeiro Pires, de Olimba Morim, León Denis e outros escritores fabulosos que desenvolvem a nossa capacidade de análise crítica, que nos convidam a selecionar o jogo do trigo, que impedem que nos deixemos envolver como no passado, por interesses vazios, por interesses ilusórios, por polices que amanhã se transformarão em pó, família espírita, família que lê os bons livros, família prepara o indivíduo para ser livre, não na libertinagem apresentada por nossa sociedade necessitada, mas na liberdade exemplificada por Jesus de Nazaré, por vários discípulos dele, como São Francisco de Assis, pelo apóstolo Paulo de Tarso, Lucas e outros espíritos brilhantes, irmãos mais velhos, que vieram à Terra nos indicar o caminho da felicidade, o caminho da esperança e da certeza, de dias melhores e da construção de um mundo de paz, de justiça e de amor. O mundo atual está confuso, a família muitas vezes está perdida, desaborada, existe até uma tirania infantil e de adolescentes, existem filhos que mandam nos pais, existem pais cheios de culpa, que se esquecem da autoridade pelo amor, mas pela firmeza, existem pais que se perguntam como controlar seus filhos, existem pais apresentados em filmes dos Estados Unidos, que pedem auxílio aos policiais, porque não controlam suas próprias crianças, um mundo conturbado, porque em transformação, mas existem famílias magníficas, outro dia eu vi num programa, a divulgação da fé algo assim, Clara Cussardi, católica, filha de Maricito Cussardi, católica, não é o rótulo, é a santa, o espiritismo é o andador maior que facilita a nossa caminhada, mas Clara Cussardi deu um exemplo de fé que me comoveu, feliz, enfrentou dificuldades e ela diz, perdas materiais não me impressionam, perderam tudo, em uma época, Maricito Cussardi e seus filhos, uma família maravilhosa, e Clara Cussardi casou com um homem maravilhoso, um casal amoroso, e de repente o marido caiu do cavalo, caiu, literalmente falando, e ficou, teve atlégico, e Clara Cussardi disse, tem uma fé grande em Maria de Nazaré, em Jesus, e ela diz que pediu para a mãe, um anselho, mãe, o que eu faço agora? estou perdida, o homem que eu amo está entregue, ele não consegue fazer nada, e a mãe dela disse, filha, ora, peça a Maria que te ilumine, tenha fé, ninguém está abandonado, e Clara Cussardi pediu a Maria, eu achei tão lindo que ela diz, eu não podia pedir que ele andasse, eu tinha que pedir o rei lá para ele, então eu pedi a Maria, que ele voltasse a sorrir, que ele ficasse feliz, e eu e meus filhos nos reuníamos, e pedimos a Maria de Nazaré, pela saúde mental do meu marido, e tivemos a intuição, ele hoje é campeão, naquele esporte, eu acho que ele skate na água, ele senta numa cadeira e desliga na água, desliga na água, sentado numa cadeira, sorrindo feliz, ela falou, eu tive meu marido de volta, não andando, mas feliz, alegre, confiante em Maria de Nazaré, isso é uma família, que estabelece o religado, a mãe, que ensinou a filha, a importância do auxílio espiritual, e através do seu exemplo de fé, quando perderam todos os bens materiais, que foram depois, readquiridos, sejamos como o Jó Deus, tu me deste, tu me tiraste, mãe e filha, exemplificam o mundo, o que a fé pode fazer com nós, e aquele abençoado Salmo 23, o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo, quem pode estar com o caminho? Família espírita tem obrigação, de nas horas difíceis, demonstrar esta fé, esta coragem que devolva barreiras, esta coragem que faz com que o indivíduo se torne uma fortaleza, fazendo com que filhos e netos lembrem, aquele vulto que passou em nossas vidas, e que estimulou as marcas luminosas, que como filhos da luz, todos temos dentro de nós, mas que exige uma estimulação adequada, no livro, o livro não espírita, o livro de Paulo Freire, de conscientização, encontrei regras preciosas, para a criação, de um indivíduo íntegro, de um indivíduo consciente, de um indivíduo que analisa, de um indivíduo que pensa, que é o que falta hoje em dia, inclusive no mundo espírita, indivíduos que não tem medo, de uma análise construtiva, indivíduos que tem a sua frente, a figura luminosa de Jesus de Nazaré, indivíduos que sabem, que deve ser o seu sim, sim, o seu não, não, indivíduos mais preocupados, com a vinculação, com o plano espiritual superior, do que com outros indivíduos, muito necessitados, no planeta terra, o querido Paulo Freire, fica mais na horizontal, mas podemos usar, as ideias de Paulo Freire, na horizontal, preocupado, mais com Marx, do que com Cristo, com o empregado, com o empregador, mas um grande indivíduo, um educador brilhante, e estabelecer o religado, na compreensão, da conscientização do indivíduo, como um indivíduo atuante, corajoso e forte, desde a infância, capaz de reagir ao bullying, capaz de dar uma aula na hora do bullying, capaz de mudar situações, de ter a coragem de enfrentar crianças tolas ou adolescentes tolas, porque ele desenvolveu uma estrutura mental fruto da estimulação familiar e da estimulação realizada através dos séculos. Paulo Freire diz, é preciso para educar, ele fala do empregado, eu diria o ser, o reencarnante, é preciso educar para uma releitura das atividades cotidianas, mas na pedagogia do amor, na pedagogia da esperança e da certeza de vitória, sois deuses, sois luzes, disse Jesus, esse trabalho é realizado. Jesus nos convida a uma releitura das atividades cotidianas, caminhamos pela vida, sem analisar a realidade cotidiana, a beleza do céu da vida, a beleza das relações ou a dificuldade das relações familiares, a maravilha de uma oportunidade de aprender a ler e escrever. Jesus convidava a olhar os livros do campo, Jesus convidava a analisar os pássaros do céu e dizia, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os livros do campo. pais espíritas têm que realizar essa tarefa de fazer uma releitura do cotidiano, das atividades do cotidiano, despertando o que o fulano vir e chamava o inter-existente, porque André Luiz nos apresenta e emana nos vários livros como o inter-existente. na literatura de André Luiz ou inter-existente, é responsável pelos seus sonhos, por suas realizações no mundo espiritual, enquanto seu corpo físico descansa. É um despertar de consciência, é uma releitura de atividades simples, como dormir, orar e acordar, ou relacionar-se com seus parentes e amigos, dentro da lei, da disciplina e do amor ensinado por Jesus de Nazaré, ou do entregar-se às paixões inferiores numa indução, numa sociedade ainda carique, que se prepara para uma grande transformação. O querido Paulo Freire ainda diz, é necessário fazermos uma análise preciosa das relações de dependência e de opressão e relações conflitantes. Como é necessário essa análise? vemos todos os dias mulheres que são mortas por erros com banheiros. Vi ontem uma moça maravilhosa que agora é fisioterapeuta e que teve seu corpo queimado por seu namorado médico quando não quis continuar um relacionamento. Ela, que podia se correr, que ficou deformada, que foi muito melhorada pelo Dr. Pitangui, esse médico, cirurgião maravilhoso, libertação do karma negativo, ela transformou-se para melhor. Foi estudar, fez fisioterapia e hoje auxiliam os queimados, os deformados. Embora ainda com várias deformidades, ela compreendeu que o indivíduo é útil por seus atos, não por sua aparência física, que a beleza é uma beleza e uma beleza que ninguém perde, que continua pela eternidade. É necessário analisarmos essas dependências, essas opressões e como um trabalho maravilhoso pela lei Maria da Penha, ainda pouco aplicado, é necessário que o indivíduo analise como caminha seu relacionamento e o relacionamento de pais com filhos, realidades do cotidiano, coisas simples que muitas vezes exigem, além do auxílio indispensável da casa espírita, do evangelho no lar, o auxílio de psicólogos, de psiquiatras, de neurologistas e coragem na pele e na tomada de atitude, pisando o bem familiar e até impedindo que o indivíduo amado e desequilibrado mergulhe em crimes maiores. Todo o processo de análise de conflitos, de relacionamento conturbado e da compreensão de que em qualquer relacionamento de opressão e desequilíbrio, entidades necessitadas se ligam, aumentando o desequilíbrio e o processo perturbador, bem como através da presença da casa espírita do evangelho no lar, a equipe de espíritos superiores que velam por cada lar, os anjos da guarda que velam por cada criatura podem agir no lar modificando o processo de desequilíbrio e impedindo como conta André Luiz em um dos seus livros que um crime aconteça. André Luiz conta que o marido que tentava imaginar como matar a mulher, a filhinha levada durante o desprendimento do sono e vê o quadro e grita acordando ao pai e pede pai, não faça isso com a minha mãe e o pai vem embora e o crime não acontece. Uma releitura da atividade cotidiana à luz da magnífica doutrina espírita. Existem outros caminhos, mas inevitavelmente a luz que o consolador prometido acende facilita a nossa tarefa e permite que a família consiga se expressar apesar dos seus problemas e necessidades de uma forma mais harmônica num trabalho mais eficiente alcançando melhores resultados em cada encarnação. E a ideia consoladora de que não nos separaremos pais, filhos, amigos, irmãos e de que podemos através do nosso pensamento amoroso e harmonioso agir sobre nossos queridos envolvendo-os em amor facilitando através do equilíbrio emocional desde que apesar de suas dificuldades se sentem amados, se sentem alcoolidos conseguirem as vitórias em suas dificuldades. seja nos bancos escolares, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos adetivos. Eu lembro sempre aquele livro de Oliver Sacks, um antropólogo em Marte, quando ele conta a história de um autista que graças ao amor e aceitação da família, hoje é professora de zootecnia numa universidade dos Estados Unidos e ela disse ai de mim se eu não tivesse uma mãe que me estimulasse, vencendo a pior fase do autismo, estaria hoje fechada, abandonada, isolada em mim mesma e não seria uma professora. Ainda tem dificuldade em interagir, ela consegue dar aulas magníficas, mas sentiu uma dificuldade em abraçar o Oliver Sacks, não conseguiu, mas venceu em toda linha, numa época em que o autismo era pouco conhecido, porque a mãe e o pai confiaram nela, porque a mãe e o pai apoiaram aquele espírito necessitado, talvez mergulhado em complexos de culpa, talvez desanimado com o mundo onde nascia, talvez preocupada com uma expressão no planeta ainda mergulhado tantas vezes no egoísmo e na violência. E se essa moça conseguiu vencer o autismo, os nossos queridos conseguirão vencer pequenos problemas na compreensão da matemática, na capacidade da afetação, mas sobretudo na possibilidade de desenvolver o amado próximo como a si mesmo, a chave magnífica que modificará nosso planeta, transformando o mundo sonhado de regeneração, de paz e de amor. mas como conseguiremos transformar indivíduos frágeis e fortes, como conseguiremos como essa mãe que transformou sua filha autista numa moça segura e capaz, conseguiremos? o querido Paulo Freire diz ainda, é preciso acabar com essa visão setorial fechada e desenvolver uma visão global, mas é isso que o mestre de Nazaré nos ensinou, Jesus ensinou e Paulo aprendeu que não podia ficar fechado apenas entre os hebreus, que o Messias prometido não vier apenas para libertar o povo dos romanos, que a tarefa do Messias prometido era muito maior, era libertar todo o planeta terra de suas paixões inferiores e Paulo disse, não ficarei fechado em Israel, irei até os romanos, irei até os gregos, levarei a verdade a toda parte, família espírita tem que desenvolver essa visão universal, essa visão global que torna o indivíduo mais capaz de raciocinar que desenvolve a capacidade de análise crítica de ler um livro e pensar isso é uma tonice ou deixar este livro de lado de discernir entre o certo e errado entre os verdadeiros ensinamentos da docrina espírita e as ideias bizarras de indivíduos necessitados e confusos que pais que não desejam transformar seus queridos indivíduos conscientes indivíduos que analisam criticamente com análise construtiva uma análise firme separando o certo e o errado que pais que não desejam formar indivíduos que trabalham em equipe profissionais respeitados que envelhecem cujos cabelos brancos continuam respeitados pela eficiência pelo equilíbrio emocional que pais não desejam tendo recebido indivíduos frágeis desamorados emocionalmente às vezes até muito inteligentes transformados em indivíduos armônicos esses pais tem a metodologia dos ensinamentos de Jesus de Nazaré esses pais tem a obrigação de apresentar este mundo invisível esta visão universal esta espiritualidade que age sobre nós e sobre qual agimos a compreensão do fenômeno mediúnico do fenômeno paranormal da ligação entre encarnados e desencarnados e da possibilidade de escolha de nos ligarmos sempre àqueles que podem nos auxiliar de nos ligarmos sempre através da prece do auxílio aos mais necessitados dos atos de bondade dos pensamentos armônicos do auxílio da boa música da educação física da ginástica dos psicólogos dos psiquiatras e sobretudo daquele espírito que permanece sempre ao nosso lado do nosso anjo da guarda daquele espírito que diz a equipe do espírito da verdade académia permanece ao nosso lado do nascimento para a morte e muitas vezes até depois da morte nos induzindo consolando estimulando para o bem fazendo com que indivíduos que trouxeram dificuldades de outras internações perdidos nos psicólogos de suas emoções inferiores na ambição na vaidade no egoísmo comece a desenvolver as asas do equilíbrio e da razão conseguindo finamente para o bem